E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do FOSA Horizon 4. E hoje a gente vai começar aqui com o meu Porsche. Eu tirei a convergência e divergência dele, eu deixei zerado, ele tava com alteração lá. Mas eu vi que não tinha necessidade nenhuma, eu, assim, meus carros convergência e divergência, eu nem tô mexendo porque eu não tô percebendo tanta diferença, né? Provavelmente a gente pode até piorar as coisas. Ontem eu fiz um Porsche Cayman, como eu, assim, eu não tenho muita paciência de fazer várias versões de carro, sabe? Pra testar a configuração. Eu até vou ver se eu consigo ver se alguns amigos meus fez o Porsche Cayman, o Cayman GTS. O pessoal tá falando que é muito bom, tá? E o do próximo evento sazonal provavelmente vai ser melhor ainda. A galera tá falando que ele é bom. Eu fiz um, até tinha compartilhado e eu tirei o compartilhamento da configuração de tonagem desse Porsche Cayman. Porque eu percebi que ele é muito bom de manobra, força gelateral, mas ele não tem aceleração. Ele não conseguiu acompanhar o meu Alfa Romeo 8C, tá? Não conseguiu acompanhar, então não achei ele tão assim, sabe? Mas é, eu vou dar outra olhada nele, talvez seja a configuração de motor que eu usei. Eu testei ele com o compressor, depois eu testei ele com o turbo. Eu não gosto muito de turbo porque em baixa rotação o carro não tem muita força, não tem muito torque. Então isso prejudica um pouco. Quase que eu morri ali, hein? Vou pegar leve nas curvas. É, aí eu gosto de colocar ou aquele último que é um compressor pequeno, ou aquele do meio que é o grandão também. Eles, geralmente o compressor, eles não tem tanta perda de torque. É mais reto ou a linha de potência e torque é bem reta, tá? Lembrando que eu vou fazer o vídeo de relação de marchas, vou ver se eu faço na semana que vem, tá? Eu vi que o pessoal gostou do último vídeo, a galera deixou like, deixou comentário. É por isso que é muito bom a galera dar o seu feedback deixando like e comentário nos vídeos, beleza? Agora a gente vai de Ford GT, corrida de rua em equipe, tá? Eu tô entrando aqui no modo de equipe porque quando eu entro nesse modo aqui é porque o outro não tem ninguém pra gente jogar online. Porque eu gosto de jogar online contra outros jogadores. Se no modo personalizado o pessoal não entra, a gente entra nesse modo aqui. Tem muita gente achando que o modo personalizado não dá dinheiro e nem XP, né? Que a galera... é importante, tem que ganhar essas coisas. E muitos jogadores estão entrando nesse modo aqui, tá? Ontem eu corri com uns caras aí de algumas equipes, só que eu corri de Honda NSX. Como eu já trouxe o Honda NSX, então eu não vou gravar com ele novamente pra não ficar repetitivo. Mas eu corri com um cara muito bom. Tem muitos jogadores bons que estão entrando nessa categoria aqui. Porque, mano, você ficar ali procurando corrida no modo personalizado o tempo inteiro é um saco, cara. Aí você entra aqui e geralmente tá cheio. Só que aqui a gente é obrigado, né? Às vezes você tem que ter um carrinho ali pra andar na classe B, na classe A e tal. Principalmente corridas de rally. É muito bom. Eu percebi que na classe B o único carro que presta é o trator. Eu acho que o jogo, assim, tinha que baixar um pouco a potência daquele trator. Porque eu achei, mano, meio estranho. Um trator andar daquele tanto. O que você acha? Eu achei muito... Eu achei que puxou o saco demais da Top Gear pra colocar aquele trator aqui no jogo, hein? Ontem eu recebi o feedback de alguns jogadores falando sobre o último vídeo que eu fiz sobre dicas de configuração de tonagem. A galera gostou bastante. Inclusive, o Kaique falou pra mim que um gringo de uma equipe, da equipe bem famosa, que é a equipe 1%, que é, na minha opinião, a melhor equipe do Forza Horizon 4, no momento, é a que está tendo mais resultados, tá? Então, tem que ser considerada melhor. Não tem como. Vai ter alguns jogadores que vão ficar meio chateados com isso. Mas a gente tem que ver os resultados pra gente falar, né, sobre as equipes. Então, esses caras elogiaram bastante o Kaique porque ele fez um... Acho que ele fez um NSX ou um... Acho que foi um Mitsubishi. O Kaique só anda com o JDM, cara. E ele disse que o carro saía muito de traseira. Aí eu passei aquela dica minha de colocar de 20 a 25 de barra estabilizadora na dianteira e um na traseira. E o carro parou de sair, né, de traseira. Aí ele disse que recebeu o elogio de um cara aí de uma equipe da 1%, né, que a galera sabe de tudo, né. Então, receber um elogio dos gringos, né, em relação a um carro que tá andando muito bem, isso é um bom sinal pra nós, hein. Corrida de circuito, lobby personalizado. Só a galera que anda muito, só a equipe grande que tá correndo comigo, a maioria dos meus amigos aí. Galera, eu gosto de pedir sempre aí, quem puder me seguir na Mixer e tal. O link está na descrição, vai me ajudar bastante. Inclusive, eu tô com a meta aí pra mim conseguir a parceria da Mixer, pra me sortear prêmios durante as lives, tá. Mesmo quem não queira, no momento, assistir as lives na Mixer, Pelo menos, se puder me seguir lá como outros estão fazendo, de me seguir lá e depois me acompanhar aqui mesmo no YouTube, que eu vou fazer lives nas duas plataformas. Porque quando eu faço lives na Mixer, os aplicativos do Xbox recebem notificação, quem me segue. É muito mais fácil do que o YouTube não ajuda muito, tá. Mas, olha só, eu dei uma volta no circuito pra me ultrapassar todo mundo, foi uma volta inteira. Imagina, imagina esses lobbies sem essa largada fantasma, cara. Nossa, ia matar todo mundo ali. Ainda bem que tem a largada em modo fantasma, né, pra evitar acidentes. Esse carro aqui, a galera tá ligada. Configuração de tunagem pra quem tá chegando aí. Todos os meus carros estão com a configuração de tunagem compartilhada. Recomendo, quem quiser, copiar as peças e fazer aquele método lá que eu expliquei dos dois vídeos de configuração de tunagem. Quem não viu, é muito importante ver esses vídeos. Principalmente quem quer aprender a fazer configuração de tunagem, tá. Lembrando que é muito importante que você dá uma pausa aí. Deixa aquele like, manda aquele salve pra mim nos comentários pra dar uma força no nosso conteúdo aqui do YouTube. Lembrando também que eu estou pensando numa forma legal de fazer um vídeo que seja bem compreensível que nem esse último vídeo que eu fiz sobre configuração de tunagem pra ajudar a galera a entender sobre as escalas de marcha. Eu estou bolando um plano aqui pra fazer um vídeo bem legal pra você, beleza? Vamos sinalizar nessa corrida de velocidade. Estou correndo de Corvette. Tem um Zenvo aqui, ST1. Depois eu vou testar esse carro. Não sabia que dava pra colocar um Zenvo na classe S1. Deve ser pesado, cara. Deve ter colocado pneu de rali, pneu pesado. Tudo que der pro carro ter pelo menos uns 2 mil quilos pra colocar nessa classe. Pelo menos a arrancada ali, se não for um bug que o cara fez. Tá muito boa, né. Vou dar uma olhada nesse carro. Vai que ele é bom. Esse circuito aqui, corrida de velocidade, né. Eu já treinei aqui. Então eu estou bem acostumado com a pegada dessa pista aqui, tá. Não vai ter muitos problemas. O cara do Zenvo ali, eu estou vendo que ele está passando mal. Olha só o jeito que ele está andando ali. Olha só, o carro dele não tem aderência. Agora achar um espaço pra ultrapassar. Olha, o carro dele está sem aderência nenhuma, cara. Nenhuma. Fui buzinar aqui e apertei o botão pra olhar pra trás ali sem querer. Mas beleza, deu tudo certo. Ultrapassei de boa o cara. Vambora. Lembrando, galera, todas as dicas, todos os vídeos que estão aí. E por enquanto, se você tiver dúvidas, deixe um comentário aí que eu respondo, tá. Lembrando, mais uma vez, eu sempre falo pra galera que, cara, eu vejo muitos comentários de alguns. Até o pessoal até confirma pra mim que assiste o vídeo só uma vez e já corre lá pra fazer a configuração de tunagem. Aí depois o cara não, tipo assim, não conseguiu absorver tudo, sabe. Às vezes o cara olha o vídeo, é um vídeo de 15, 20, 30 minutos. Cara, é tipo assim, não é fácil fazer configuração de tunagem, não é uma fórmula assim mágica. A gente tem uma pré-configuração pra você conseguir fazer as suas próprias configurações de tunagens. Então, se você assistir uma vez o vídeo e já correr e achar que aprendeu, cara, não é assim que funciona. Toda dica, toda dica de configuração de tunagem, pilotagem, eu tô constantemente pesquisando e olhando várias vezes. Sempre você vai ter alguma coisa que você vai conseguir absorver. Então, lembre-se, veja mais de uma vez caso você queira aprender mesmo. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri